Eu não tiro da cabeça aquela gata A gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando em casamento Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada pra você Te contar o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada pra você Nosso amor é de eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado E de paz é carinho sem teu namorado Amor, eu não estou em casa só que tu pensando Por aqui você deve estar andando Outro mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada pra você Te dou para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada pra você Nosso amor é de eu só quero você Amor, por que você me deixou assim? Eu te dou para o mundo que eu amo você Amor, por que você me deixou assim? Eu te dou para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada pra você Não sou amor é de eu só quero você Eu não te dou para a cabeça que ela data Amor, por que você me deixou assim? Você já deixou assim? Eu me deixou assim? Eu te dou para o mundo que eu amo você